Morena Móveis, famosa por vender barato e no mês de junho vai deixar sua casa de cara nova. Aproveita, passa por aqui e veja tudo que tá rolando aqui na Morena Móveis com preços bem legais. Ó, tem a linha de estofados, guarda-roupa, tem também a linha de salas de jantar. Pra você que tá querendo comprar um colchão legal com marca boa, com preço bacana, vem aqui na Morena Móveis. Você ainda pode pagar no cartão em até 10 vezes, pode pagar no carnê, no crediário próprio aqui da Morena Móveis. Então aproveita, são três lojas na nossa região. Em Birigui são duas lojas, na Avenida Youssef Ismail Mansur, também na Bento da Cruz, aqui no centro de Birigui 518 e na Dom Pedro I, número 78. Mês de junho, deixe sua casa de cara nova com a Morena Móveis, famosa por vender barato. Aproveita.